. 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 Na cabeça da minha piroca, na cabeça da minha piroca Da razão de caporra da teca, na cabeça da minha piroca Eita, o invadicado, toma danada, tá com fogo na xeca Da piroca, peça puta, que a gente se revela Não lhe põe o... Caralho!